No vídeo de hoje nós vamos fazer o tier listas das classes do Warlock, você vai saber quais são as melhores, quais são as piores. Esse vídeo só foi possível graças aos nossos patronos, tá aí na tela os patronos tier 2, tier 3. Se você quer conhecer todas as vantagens do nosso apoio e se ajudar o nosso canal, o link tá na descrição. E basicamente o meu critério é o seguinte, eu vou adotar o critério que eu acho mais forte, principalmente em combates, do que eu acho legal do ponto de vista de roleplay, daquilo que é divertido, que acrescenta mecânicas novas. E vou considerar bastante, tanto a questão de você fazer o multiclasse, quanto de você fazer um Warlock completo. Eu sempre dou preferência pro Warlock completo, eu gosto mais dessa ideia, eu não gosto muito da ideia de pegar um nível de Warlock, porque todo mundo pega, tá? E outra coisa, que eu acho tosco, eu dou uma nota menor, basicamente é isso. Você pode discordar de mim aí embaixo, não tem problema nenhum, coloca aí nos comentários que você não concorda comigo. Mas esses são os critérios. S, potencialmente quebrado, exagerado de bom, uma coisa fora demais da média. A, uma subclasse excelente, fora da média também, muito boa de se jogar, mas que eu não acho quebrada. B, uma boa subclasse, sólida, com bom roleplay e que faz diferença, que dá pra você construir um ótimo personagem. C, uma subótima, aquela coisa que não tá muito boa, é uma classe que não tem opções tão interessantes assim, que deixa a desejar, que dá pra você construir um bruxo que você não vai se arrepender, mas que não é a opção melhor pro bruxo que existe. E dê aquelas vergonhas, aquilo que realmente, aquilo que você desiste, cara. Não pega, não faz, porque nem você querendo interpretar, o trem vai pra frente, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui, então, nós estamos listando aqui todas as subclasses. E vamos começar com o nosso Arc Fada, ou Arch Fae. O Arc Fada dá umas opções interessantes de encantar as pessoas, tem algumas opções que são nichadas. Há magias expandidas, são super úteis, eu acho super legal, mas não apresenta nada fora muito da média. As habilidades dela não são habilidades tão poderosas assim. Então, nas minhas opiniões, as habilidades level 10 e level 14 são fracas, a gente level 1 é sempre bem nichado. Então, sim, é uma que eu vou considerar aqui, que dá pra você fazer um negócio decente, um patrônio legal, mas que pra mim não tem nada que chama tanta atenção. Vamos falar do Celestial. O Celestial é um que eu achei bem interessante, porque realmente dá a possibilidade de cura. Quando eu vi que tem como você usar uma invocação, que é a invocação do Pacto da Corrente, Presente dos Sempre Vivos, você pode curar ao máximo. Esse aqui eu achei ela já bem mais interessante do que eu achava antes de poder ver essa invocação. Você tem que pegar o Pacto das Correntes, você vai ter um familiar, e sempre que você tá perto, aí ela passa a curar pra caramba. Eu achei ela divertida, achei ela com uma possibilidade diferente, mas o nível 1 é o melhor dela. Não tem tantas coisas mais tão poderosas assim. Ela abre algumas possibilidades decentes, mas pra mim é aquele tipo de coisa que vai ficar sempre no meio do caminho. Ela não vai ser aquela coisa poderosíssima, não vai ser o melhor que cura, não vai ser o melhor que faz remover maldição. Você não vai ficar igual a um clérigo, você não vai ter o mesmo papel de um clérigo, não vai ter o mesmo papel de um druida na questão da cura. Mas você dá um pouco de ponto de vida temporário, mas não é tão bom quanto o líder inspirador, aquele talento. Então a melhor habilidade dele é a magia de level 14, que ele volta, então se você pegar uma magia, vamos supor que você pega já uma one shot, por exemplo, num level alto. Aí eu acho que essa subclasse brilha, porque a habilidade de level 14, que ele volta, deixando todo mundo cego, dando dano, volta inteirão, explodindo igual uma fênix, é muito legal. Mas fora isso, eu não acho que é a melhor opção, eu vou colocar na letra B. Eu acho que é uma opção sólida, sem ser boa demais. Phantomless, ou Insondável, tá ligado muito à profundeza e é extremamente nichado. São habilidades que vão segurar o inimigo, que vão fazer uma defesa quando os tentáculos estão por perto, que vão te dar habilidades de acesso a magias ligadas a tentáculos, a profundeza, respirar abaixo d'água, brigar debaixo d'água, habilidade de nadar. Então assim, se você tá numa campanha marítima, de pirata, até que vai. Mas mesmo assim, tem outras mais fortes, até nesse contexto. Então pra mim, é um C. Não chega a ser horrível, não chega a ser horrível, mas é razoável. Vamos falar agora do Corruptor. O Corruptor é o Defiend, que é esse aqui agora, é aquele que você vai pedir poder aí pra um demônio, que é sempre uma péssima opção na vida, tá? Não faça isso. Mas que no jogo é muito bom, é uma das melhores subclasses que tem. As habilidades são poderosíssimas. Você ganha poderes de poder ganhar pontos de vida extra toda vez que você mata alguém. Você tem a habilidade de jogar mais D10, quando você precisa fazer um saving throw, que vai salvar o seu saving throw frequentemente. Você pode ganhar resistência a dano, que você vai escolher o tipo de resistência. E você pode pegar um inimigo e mandá-lo pro inferno, cara. Vá pra outra dimensão, já diria o Saga. Vá pra outra dimensão, level 14. Cara, isso é toro demais. O Corruptor, pra mim, é uma excelente opção. Um ótimo Warlock, que dá pra você jogar de forma muito divertida, que tem opções muito poderosas do começo ao fim. Uma excelente opção. O próximo, o Gênio. Pessoal, que subclasse poderosa. Eu achei muito legal o Gênio. Eu achei o lore dele muito legal. Eu achei que é uma subclasse que te dá elementos completamente diferentes, um tom completamente diferente pro seu personagem, do Warlock. Achei extremamente criativo o que eles fizeram. E as habilidades são muito, muito boas. De você poder fazer descanso longo, levar seus amigos. Você tem acesso a magias que são muito boas. Tem acesso a resistências muito boas. Quando você escolhe, por exemplo, o DAW, que pra mim já falei. Já falei sobre todas as subclasses, né? Você já sabe. Mas o DAW, pra mim, é o tipo de Gênio mais poderoso que tem. E você pode ter resistência a Blundering. Você dá mais dano. Você pode fazer um desejo. Olha o que é isso, cara. Você pode fazer um desejo menor, frequentemente. Então, pra mim, o Gênio é uma subclasse S. Porque eu tô dando um valor maior. Eu não acho que ela é quebrada. Eu acho que ela é totalmente possível de ser usada na sua campanha sem ser quebrada. Mas pra mim, o lore, o clima dela é genial. E eu acho que realmente eles conseguiram acertar em cheio no que é fazer uma classe, uma subclasse no Gênio. Realmente gostei demais. O grande antigo, pessoal. Habilidades que são frequentemente, simplesmente ignoradas. Coisas que não acrescentam muito em relação ao seu poder. Magias que não são tão úteis. Uma telepatia que não funciona tão bem. Que só funciona de uma via. Resistência a dano psíquico. Você dá desvantagem uma vez por dia pro cara. São coisas que fazem pouco sentido. E que não acrescentam muito bem no personagem. Pra mim, o grande antigo é um D. De tão ruim que eu achei. Não gostei. Pra mim, ficou realmente muito ruim. Eu já vou atravessar aqui pro Undying. Undying é uma que apareceu no Sword Coast Adventures Guide. O Guia da Costa da Espada. E, assim, se tivesse a categoria E e F, ele estaria lá no F. Porque ele é realmente a pior coisa. Ele não faz absolutamente nada que presta. Então, ele é pior ainda do que o grande antigo. Pra mim, já vou botar ali já no D. Vamos voltar agora pro Hexblade. Ou a Lambda Maldita. A Lambda Maldita, uma das subclasses mais icônicas e mais escolhidas do Warlock. Saiu no Xanatari. Desde então, faz parte de praticamente todas as builds. Ela é muito poderosa. E, pra mim, ela é quebrada pra multiclasse. Se eu for mestre, eu proíbo multiclasse com Warlock e Hexblade. Proíbo. Por quê? Porque é ridículo. Você ganha três coisas level 1 que é simplesmente, assim, transforma qualquer guerreiro num cara absurdo de Thor. Então, assim, é muito roubado. É muito... É quebrado a multiclasse. Agora, se você for fazer só Hexblade, é tier S. É muito bom. Agora, se você for pra multiclasse, eu sinceramente acho quebrado. Não acho que deveria ser permitido. Na moral, você tem habilidades poderosíssimas. A sua lâmina é muito poderosa. Você pode usar já o pacto da lâmina. E ter armas de duas mãos. Pegar os talentos que fazem com que essas armas dêem ainda mais dano. Ou Polyarm Master, ou o mestre em armas de haste. Que faz com que você tenha mais habilidades ainda poderosas com essa arma. E aí você vai ser, com certeza, um dos caras que mais dá dano de corpo a corpo no jogo se você escolher um Hexblade. Então, uma excelente lâmina maldita ganhou o tier S. E o Undead é um patrono que vai ter alguns poderes interessantes. O Undead, ele tá descrito lá no Van Rift Guide to Rambloft. Rambloft, que é um guia do mundo de Rambloft. E ele tem alguns poderes interessantes. Ele tem uma forma dos mortos que faz com que ele fique mais poderoso. Que ele tenha pontos de vida extra. Que ele faça ataques diferentes. E quando ele tá nessa forma, que é por um minuto. E ele pode recuperar isso com um descanso curto. Como todo Arlock recupera quase tudo. Tem grandes vantagens em todos os níveis. Os níveis vão se amarrando um no outro. Eu gostei dessa subclasse. Pra mim, é uma escolha sólida. Que vai te dar uma boa subclasse. Com boas opções. Sem ser quebrado nem pra cima, nem pra baixo. Pra mim, ela tá na média do que faz uma subclasse boa. Então, B. Uma boa subclasse. O B não é ruim, não, tá? O A é acima da média. O B, uma boa subclasse com poderes decentes. Pra mim, desses três aqui, ó. Se eu for colocar numa ordem. Eu colocaria o Arquifada como pior. O Celestial, depois o Undead. Depois o Arquifei. Então, assim fica a minha Tier Lish. Então, eu vou chegar mais perto aqui pra vocês poderem ver. Do Bruxo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você não concordar comigo, coloque aí nos comentários. O que você achou dessa Tier Lish. Se você concorda com as classificações que eu dei. Ou não. Como ficaria a sua Tier Lish. E não se esqueça que o Fantástico vive aqui. Se esse vídeo se achou divertido, foi legal. E te ajudou a entender um pouquinho mais sobre o Bruxo. Deixa sua inscrição e deixa seu like. Vou deixar mais dois vídeos pra vocês assistirem. Se vocês acharem legal. Eu te vejo na próxima. Porque o Fantástico vive aqui.